Fala Motion Will Carvalho na área, dessa vez a gente vai para uma aula muito especial onde eu vou te ensinar a criar uma base giratória dentro do After Effects e antes disso eu vou te mostrar tudo aqui no Photoshop como eu criei mais ou menos aqui essa arte para a gente exportar para dentro do After e poder fazer essa arte um motion incrível com a base giratória e alguns efeitos a mais que eu vou te ensinar lá dentro do After, beleza? E antes disso a gente vai ver tudo aqui no Photoshop Bora lá? Olha só, estou com a minha arte aberta aqui, é uma arte bem simples eu não vou te ensinar a fazê-la do zero até porque o curso não é voltado para Photoshop porém eu vou te mostrar o passo a passo do que eu fiz aqui, tá? Ó, o background aqui, vou tirar a parte de cima o background é bem simples eu criei aqui só um efeito de iluminação aqui inclusive tem até um defeito aqui, ó deixa eu consertar aqui com a borracha aqui, ó deixa eu aumentar um pouquinho aqui isso, pronto background normal aqui eu criei um retângulo retângulo, onde esse retângulo aqui ele tem duas partes, ó a de baixo e a de cima, tá? o que eu usei nessa parte de baixo aqui, ó eu usei, é, esse, ctrl T botão direito, perspectiva que é onde a gente puxa aqui, ó era normal, eu só usei perspectiva para puxar vou dar um ctrl Z aqui só isso, então duas partes e dentro desse retângulo é onde a gente vai colocar o letreiro descendo e depois o letreiro aqui como se fosse a fórmula de um tapete aqui eu coloquei algumas logo marcas olha, presta bem atenção galera veja que aqui está tudo muito bem organizado porque quando eu exportar para dentro do after isso vai facilitar e muito o meu trabalho então, ó, logo motion logo da Nike logo da Jordan todos os três dentro de um grupo aqui, ó se eu tirar, sai todos facilita muito dentro do after effect fotos dos tênis aqui eu coloquei algumas fotos que eu peguei na internet mesmo foto 1, foto 2 e foto 3 e foto 3 com o fundo branco, tá? só recortei e coloquei um fundo branco e aqui um retângulo mas Will, como que fez esse retângulo sem fundo? bem simples aqui, ó em fio, veja que está zero se eu voltar para o normal, ó ele volta a ficar preto vendo? eu até gostei dele preto também mas assim também fica bacana, ó tá? vou deixar ele assim só isso, é um retângulo normal que eu fiz com a ferramenta ao lado esquerdo aqui, ó essa ferramenta aqui, tá? pode escolher quadrado ou aqui beleza? bem simples e os Jordans aqui tem um e outro peguei na internet mesmo PNG a gente vai fazer eles descendo de cima para baixo então, galera está vendo que é uma arte bem simples e aqui embaixo deixa eu tirar o Jordans aqui aqui, ó nesse espaço deixa eu pegar o círculo aqui só para mostrar nesse espaço aqui é onde nós vamos criar a base giratória lá dentro do after nós vamos criar essa base lá dentro do after você vai ver o quanto é simples vamos lá então vamos exportar para dentro do after bem simples, tá? vou vir aqui em file save as lembrando que você faz da sua forma, tá? deixa eu ligar esse quadradinho aqui, ó pronto, está tudo ok agora file save as salvar com o meu computador já está na pasta aqui deixa eu ver a pasta que eu fiz aqui tá aqui o elementos tal tal já está aqui vou salvar ele aqui salvar, sim salvei em PSD olha, tudo muito bem organizadinho aqui então preste bem atenção nisso tudo que você for fazer dentro do photoshop organiza dê nome e tudo bonitinho dentro de cada grupo aqui, tá? para facilitar dentro do after você vai ver que quando eu jogar para dentro do after facilita e muito o trabalho ok? vamos lá para o after então bora pronto, gente estou aqui com o after aberto e antes da gente começar a editar o projeto aquela dica sensacional que você nunca pode esquecer, viu? limpar o cache do seu after vamos vir aqui em editar limpar toda a memória e cache disco vamos limpar aqui para que ele não fique tão pesado, tá? vai limpar 28 gigas de arquivo ok isso aqui vai ajudar bastante, tá? olha só depois que finaliza a limpeza aqui do seu cache é bom você reiniciar o after, tá? fecha ele e inicia novamente para que tudo esteja ok vamos lá, vamos começar? então nova composição aqui, ó eu vou colocar 1080 1080 por 1920 que é o tamanho para isso aqui, ó vou colocar 25, tá? e vou deixar aqui em duração com 15 vou tirar o 4 aqui e colocar 0 15 segundos e vou dar um ok tá aqui a minha composição, tá? vou lá no desktop agora e vou pegar o meu projeto que está aqui no meu na minha área de trabalho aqui é elementos na aula vou jogar para cá vou puxar e soltar aqui, tá? ele vai carregar só composição manter tamanhos e mesclar estilos de camada beleza? e dar um ok pronto já está aqui o meu projeto projeto base giratória se eu clicar duas vezes ele já abriu aqui para mim com o tamanho perfeito que eu preciso e claro também com 15 segundos lembra que eu te falei da área que vai pegar o feed? é essa área aqui onde está essa linha, ó isso aqui você faz lá dentro do Photoshop e pode carregar ela para cá mas viu? as minhas linhas não aparecem ctrl, shift, h sumiu ctrl, shift, h apareceu tá? e essas linhas aqui é ctrl, r aqui ó você puxa tá vendo? porém é bom você já fazer dentro do Photoshop uma imagem de 1080 por 1320 que é esse tamanho aqui, ó tudo que tiver aqui dentro é o que vai ficar no feed o que passar é o que vai ficar no stories então a primeira coisa que vamos fazer é vamos tirar a visualização aqui dos jordans das fotos das logos e vamos deixar só assim até para não pesar o nosso after porque nós vamos criar a base giratória do zero agora, tá? vamos lá a primeira coisa que nós vamos criar para a nossa base é um texto, né? vamos criar um texto vamos criar um texto bem simples, tá? só para vocês entenderem eu vou ampliar um pouquinho aqui deixar um pouquinho maior bom, que nós vamos criar mais ou menos aqui então vou clicar na ferramenta texto aqui em cima ó, ferramenta texto e vou clicar aqui vou criar um texto se aqui tiver pequeno aqui ó, do lado direito onde você diminui e aumenta o tamanho do texto, tá? quando você clica na ferramenta de texto já aparece aqui para você vou escrever aqui motion maiúsculo motion vou dar um espaço de ordem aqui no final eu vou dar mais um espaço dei um espaço vamos fazer o seguinte agora agora vamos clicar duas vezes em cima do que nós escrevemos dar um ctrl c vir aqui no final aqui ó dar um espaço ctrl v dar outro espaço ctrl v pronto triplicamos o que nós escrevemos vamos diminuir aqui apertando o s de escala para a gente diminuir um pouquinho aqui ó e agora lembra uma coisa veja que o ponto de ancoragem está aqui ó a gente quer colocar ele no centro e eu gosto sempre de centralizar ele aqui ó bem centralizado então o que que acontece presta atenção na dica top que eu vou te dar agora você vai abrir o seu animation composer janela animation composer e aqui no animation composer o meu ele tá ele tá preso aqui mas eu vou tirar para não confundir tá? aqui no animation composer tem isso aqui ó anchor point mover anchor point mover se eu clicar no anchor point aqui ó olha que vai aparecer aqui pra mim vou tirar ele daqui pra você ver desencaixar ele vai aparecer assim pra você ó tá vendo? é assim que ele aparece pra você anchor point aí eu gosto de colocar ele encaixado eu clico aqui onde está cinza puxo encaixa ele aqui embaixo ó vou aqui do lado também vou encaixar ele aqui aqui o que que ele faz viu? simples eu tô com a layer do meu nome das letras da frase selecionada aqui vou clicar aqui ó central no anchor point olha o que vai acontecer com o meu anchor point aqui ó cliquei pronto centralizou isso é um plugin do animation composer muito top tá? é uma dica sensacional essa aí ok até aqui beleza né? agora nós vamos aumentar mais um pouco aqui s de escala e vamos aumentar mais ou menos o tamanho aqui do nosso da nossa arte né? fecha mais ou menos aqui certo ok agora é o seguinte ó aqui atrás dessa frase aqui nós vamos criar um retângulo tá? que já vai ser o retângulo onde vai ficar a frase se movimentando primeira coisa você não pode deixar nenhuma layer selecionada nenhuma se você selecionar alguma layer você cria máscara então clica fora clica fora vem aqui na ferramenta retângulo aqui em cima a ferramenta retângulo clica aqui e vamos criar um retângulo se você já quiser escolher a cor você pode escolher aqui em cima vou escolher uma cor aqui vou escolher o roxo meio rosado aqui só pra gente depois a gente muda a cor tá? vou clicar aqui vou puxar puxei mais ou menos até aqui assim ótimo clica na setinha tá por cima claro nós vamos clicar aqui vamos passar pra baixo pronto já criamos a inicial tá? isso aqui é só o inicial pra gente poder fazer a nossa base giratória agora é o seguinte próximo passo nós vamos pegar essas duas layers aqui tanto a da camada quanto a da frase vamos criar uma composição delas pra juntar as duas ctrl shift c e vamos colocar aqui base giratória e vamos dar um ok pronto agora já ó apareceu esse vermelho desativa caps lock pronto agora aqui ó na base giratória virou uma composição certo? nós vamos usar agora um plugin nativo do after que é o cc cylinder aqui em efeitos e pré-definições aqui ó nós vamos pesquisar por ele cc espaço c já vai aparecer cilinder com a layer selecionada vamos clicar duas vezes no plugin cc cylinder ele já vem com o after se você tá usando 2020 tá? por isso que eu sempre friso use o after atualizado ou craqueado original mas use atualizado clica duas vezes olha o que aconteceu pessoal sensacional né? antes a gente tinha que fazer isso aqui cara tinha que fazer muita coisa então agora facilitou muito a vida né? então presta atenção nas configurações agora beleza? então agora já com o cc cylinder ativado vamos ver aqui na lateral esquerda em rotação tá? e aqui ó no eixo x nós vamos mexer um pouquinho aqui ó vamos girar ele um pouquinho só pra ele ficar mais ou menos assim tá? assim ó pra não ficar uma base muito virada mais ou menos vou deixar menos 11 repare uma coisa tá mais fina aqui tá? quando você for criar o seu nome o nome a fonte que você for usar quanto mais fina você colocar você viu que eu afinei um pouco aqui ó melhorou bastante né? tava muito grossa é... a nossa base então eu dei uma afinada nela ok? só isso coisa simples vamos deixar aqui então menos 11 aqui e vamos pro próximo passo por enquanto aqui tudo bem tá? agora a gente vai usar outro plugin vamos vir aqui em efeitos e pré-definições e vamos usar este plugin aqui ó mosaico de movimento mosaico ele já vai aparecer aqui tá? mosaico de movimento tá aqui ó clica duas vezes pronto ele já apareceu aqui pra mim só que ele tá abaixo do CC Cylinder tá? vamos passar ele pra cima passei ele pra cima aqui ó mosaico de movimento clica na setinha e aqui onde está largura de saída nós vamos aumentar essa largura de saída é só aqui que nós vamos mexer por enquanto vamos aumentar olha o que vai acontecer ó viu que a base aumentou? vou deixar ela mais ou menos 200 e... foi 250 acho que esse tamanho tá bacana hein 180 agora viu que ela sumiu de novo não tá mais 3D a gente volta no CC Cylinder aqui ó e vamos na rotação de novo na rotação X ó aqui eu acho que aqui ficou bacana tá vendo? já ficou em 3D então até aqui beleza não tem nada acontecendo ainda nada porém vamos lá que vamos pro próximo passo que agora a gente vai começar a dar vida pra ela viu? agora é o seguinte lembrando que não deixa nenhuma leia selecionada senão cria máscara clica fora e vamos usar a ferramenta elipse aqui ó vai tá na ferramenta é... talvez estrela ou na ferramenta retângulo é simples você clica segura e vem e solta em ferramenta elipse soltou ferramenta elipse pronta agora nós vamos pegar mais ou menos aqui ó sem nenhuma leia selecionada tá? clica aqui e vamos puxar pra gente fazer uma tampa aqui mais ou menos dentro dos conformes depois a gente vai ajeitar ela direitinho mais ou menos aqui assim pode soltar agora clica na setinha aqui ó e nós vamos organizar essa tampa pode ir clicando na setinha pra cima olha só que já deu uma carinha show de bola aqui hein cara mais ou menos aqui assim olha acabou que eu acertei não foi tão ruim clica aqui e vou diminuir clica aqui em 200 aqui ajustar olha só já fez uma basezinha show de bola vou ampliar mais um pouquinho ae garoto agora vamos começar a colocar alguns efeitos aqui pra ela que ela fica mais real ainda se caso você achar que a sua base tá fina porque a minha ficou bem fina se você achar que a sua tá bem fina na hora de você criar a frase você coloca a sua a sua letra maior tá? a sua fonte maior mais grossa aí o que que vai acontecer quando você for criar aquela base aqui aquele retângulo você coloca ele mais grosso aí a sua base vai ficar maior eu gosto dela assim mais fina tá? agora vamos fazer o seguinte vamos começar a colocar uns efeitos de iluminação aqui tá? bem simples nós vamos usar um plugin aqui que se chama degradê de gradiente tá? você pode colocar a palavra gradiente e já vai aparecer aqui ó degradê de gradiente de dois cliques com a tampa da nossa base selecionada tá? dois cliques pronto olha que ela ficou cinza nós vamos agora mexer nas cores aqui o que que a gente vai fazer? onde tá preto aqui ó vamos colocar um rosa tipo esse que a gente tá usando porém um rosa mais escuro então um rosa bem escuro assim e nesse de baixo vamos colocar o nosso rosa aqui ó deixa eu ver se pega ele aqui vou pegar ele aqui com o contador clicar aqui no rosa pronto já pegou tá vendo? só que eu vou colocar ele mais claro ainda show mas o iluminação não ficou então presta atenção esse de cima é o rosa mais escuro vou colocar ele mais escuro ainda e não tá dando muito efeito ainda então vou clicar aqui ó no de cima onde tá esse anchor point aqui vou clicar e aqui eu seleciono onde eu quero por exemplo se eu clicar aqui ó ó fica mais escuro tá? aí eu vou vir aqui na nas frações aqui e vou pra lá e pra cá ó eu quero mais ou menos aqui no centro quero que esse vai bem pra trás pra ficar só mais atrás ó é bem sutil tá vendo? se eu exagerar você vê ó ó lá tá vendo? então eu vou deixar o branco mesmo que eu acho que ficou show hein deixei esse branco ó branco e rosa tá? que aí deu um efeito legal se eu colocar o tamanho normal aqui ó ajustar olha lá nossa base ficou top de linha tá vendo? isso aí agora é com você você coloca mais grossa essa mais fina é da forma que você achar que vai ficar bacana após finos ajustes tá? que é isso aí você mesmo vai fazer de cores aqui de reflexo como eu ensinei usando o degradê as cores e você colocando aqui do jeito que você quiser tá? pra que lado que você quer um reflexo tanto pro lado esquerdo pro lado direito como você quiser tá? aí vai da sua forma que você vai criar até aqui tudo bem vamos para o próximo passo agora a gente vai fazer um dos que eu mais gosto que é colocar o efeito brilho nas laterais da nossa base tá? vamos lá nós vamos usar outro plugin com a camada de base giratória essa aqui ó a de baixo selecionada tá? nós vamos ir aqui em efeito para definições e pesquisar pelo plugin CC Light já vai aparecer aqui ó Sweep vamos clicar duas vezes no CC Light Sweep clicou ok aí nada aconteceu pode ser que no seu aconteça de cara por quê? dependendo do ângulo da base que você vai mexer por exemplo eu vou vir aqui em direção se eu mexer aqui você vai ver que vai aparecer ó ó olha lá o brilho aparecendo tá vendo? eu vou colocar um aqui do lado direito aqui mais ou menos aqui e vou mexer em algumas configurações aqui até ficar como eu quero veja que ele tá um pouquinho branco nós vamos mudar a cor dele vou botar um pouquinho rosa também né pegar aqui botou um rosa mais clarinho bem clarinho assim ó e aqui ó você pode ajustar como você quer tá? Widget ó você aumenta você diminui ó pequenininho maior deixa médio assim mais ou menos assim tá? isso aí é com você tudo que você mexer aqui ó intensidade ó ficou bacana a intensidade hein outra intensidade é mais no pico ali ó vou colocar assim é de ó vou colocar mais ou menos assim vai do seu gosto essa parte aqui tá? mas Will eu quero esse brilho do outro lado também eu tenho que fazer tudo de novo não bem simples você vai vir aqui ele vai tá aberto você fecha aqui na setinha clica em cima e dá um ctrl D pra duplicar duplicou só que ela não mudou de lugar bem simples você diminuir aqui ó o tamanho você vai ver que aqui em cima do anchor point tem essa cruzinha aqui só você pegar e puxar pra cá ó pronto agora temos o brilho dos dois lados tá vendo? dos dois lados agora temos o brilho muito show vamos puxar ele mais pra lá um pouquinho pelo menos aqui sim deixa eu ver é isso aí top né até aí tudo bem se caso ficou alguma dúvida pô não tô conseguindo deleta tudo deleta tudo isso que você fez e volta do início de novo que esse pedacinho é chato mas volta de novo tá bom? salvar hein sempre salve vou vir aqui em salvar como como é a primeira vez que eu vou salvar não tem como dar um ctrl S salvar como vou colocar aqui na minha área de trabalho dentro da pasta elementos aqui projeto base giratória vou tirar esse PSD aqui tá? eu só usei o nome e vou dar um salvar tudo que eu fizer agora é só dar um ctrl S tá? vamos para o próximo passo e agora a gente vai fazer a nossa base girar e pra isso nós vamos usar novamente o CC Cylinder tá? CC Cylinder e aqui em rotação Y é o que vai fazer movimentar rotação Y pra lá e pra cá vou fazer ele movimentar aí vai aparecer um probleminha aqui que eu vou te ensinar a resolver e eu sei que vai acontecer com muitos muitos tá vendo essa abertura aqui? pode acontecer com você como solucionar essa abertura? bem simples você vai entrar aqui na base giratória de novo que já é a nossa composição clica duas vezes e aqui ó lembra que essa parte de baixo aqui é a camada de forma que é essa rosa aqui ó apagar ela nós vamos aumentar ela um pouco clica em cima dela e vamos puxar ela um pouquinho aqui ó ela vai aumentar dos dois lados tá vendo? vamos puxar ela pode sobrar não faz mal pronto só puxei um pouquinho já posso fechar essa composição e olha o que acontece pronto finalizou não tem mais aquele espaço aqui agora vamos dar movimento vamos voltar aqui pra zero clica duas vezes zero enter vamos pegar a nossa agulha e vamos levar até o início nossa agulha tá aqui no início e aqui no início nós vamos marcar um keyframe no reloginho de rotação marcamos tá aqui o keyframe agora eu quero que o nosso after quando a agulha chegar aqui no final ele dê vamos tentar três voltas pra ver como que fica vamos levar a agulha até o final e aqui onde tá zero aqui ó esse da frente zero aqui clica duas vezes vamos falar pro after after dê três voltas até quinze segundos três enter vamos ver como vai ficar com três voltas colocar metade aqui só vou diminuir a qualidade só pra não travar deu uma carregadinha aqui só lembrando que eu tô usando a máxima aqui tá você pode colocar em automático metade o terceiro só pra você ver como vai ficar a imagem se eu soltar aqui ó você vai ver que vai ficar uma rotação sem nenhum efeito sem nada eu não gosto dessa rotação muito reta tá apesar que eu tô usando em máxima se eu colocar aqui em metade vai andar bem mais rápido porém a qualidade não vai ficar muito boa tá então o que a gente vai fazer você pode usar tanto esse ou a outra forma que eu vou te ensinar vou dar um ctrl z aqui que eu vou te ensinar outra forma ctrl z como você sabe pra desfazer o que você fez então agora não gira mais agora essa outra forma que eu vou te ensinar também é muito bacana nós vamos usar um mosaico de movimento tá vou vir aqui mosaico de movimento e aqui onde está centro de mosaico se eu mexer aqui ó pode ver que tudo mexe tá tá no ctrl z e a primeira coisa que nós vamos fazer com a base giratória selecionada agulha no começo vamos marcar um keyframe aqui marcamos o keyframe para ver o keyframe apertar a tecla U apertar a tecla U aqui peraí só um pouquinho deixa eu voltar aqui aqui ó vamos lá agora no início nesse primeiro keyframe aqui eu vou deixar o motion o Jordan motion centralizado aqui ó Jordan motion centralizado certo? agora eu vou para mais ou menos dois segundos aqui e vou dar uma rotação inteira de novo até o outro Jordan motion sem ser esse nesse aqui o outro Jordan motion isso vamos ver como ficou essa rotação aqui vamos ver carregou vou deixar aqui em um segundo para ficar mais rápido tá vou deixar aqui um segundo agora aqui em dois segundos vamos dar outra volta no Jordan motion passa esse mais um lembrando que isso aqui vai da sua criatividade tá bom aí é com você vamos ver como ficou aqui tá carregando ainda ele dá uma pausa bem singela só que eu vou te mostrar como isso aqui vai ficar bacana agora hein vamos lá agora vamos fazer o seguinte vamos selecionar esses três keyframes aqui vamos dar um F9 você pode apertar F9 como eu estou gravando eu vou em assistente de quadro chave simples aqui ou você pode dar um F9 tá ainda com os três selecionados vou clicar aqui ó editor gráfico e olha que aqui tem algumas coisinhas nós vamos mexer nisso aqui se esse gráfico não estiver aparecendo para você clica com o botão direito e você vai aqui em editor gráfico de velocidade tá bom e aqui nós vamos clicar vou ampliar aqui um pouquinho para você ver ó vou ampliar aqui vou clicar nesse pontinho aqui e vou puxar ele para o centro e esse aqui também para o centro esse é a mesma coisa vou puxar para o centro e esse também para o centro tá mais ou menos isso posso ampliar aqui mais um pouco para ficar mais ou menos igual o outro vou diminuir aqui e aqui também vou diminuir um pouquinho aqui para ficar todos na mesma altura esse aqui ficou muito alto isso olha o efeito que isso aqui vai dar galera ficou bem rápido né então a gente pode consertar isso aqui tranquilo não tem problema a gente vai diminuir aqui ó para não ficar tão rápido assim tá tanto esse quanto este aqui também eu aumentei tudo aqui vamos diminuir esse vamos clicar aqui e vamos diminuir também para não ficar tão rápido assim Will então vai ficar muito feio vamos ver como ficou ó eu acho que agora ficou bem legal porém está muito rápido de um para o outro o que eu vou fazer vou puxar aqui ó vou puxar esse para cá e vou puxar esse para cá vai dar um espaço maior tá vendo vamos ver muito bom né se ainda você estiver achando rápido é bem escrito você sai daqui ó do editor gráfico e onde estão os keyframes aqui nós vamos aumentar eles esse vai para o 5 esse aqui vai aqui para o 3 aumentar o espaço aqui vamos ver como ficou ficou muito bom né mas Will como continuar isso até o final agora vou te mostrar pessoal você está vendo essa parte de cima que eu puxo aqui ó porque quando eu quero carregar alguma coisa você veja que eu estou veja que eu estou usando a máxima aqui que é para ficar bom para vocês poderia usar a metade aqui não fica tão bom como eu estou gravando ela eu vou usar em máximo aí eu puxo essa parte de cima aqui para que o after só carregue para mim esse pedaço que eu quero tá lembrando que porque começamos na base a base vai pesar o seu after um pouquinho sim dependendo do seu computador vai pesar um pouco para carregar para você ver o preview então ela tem que ser a primeira a ser feita depois a gente vai tirar a visualização dela tá então se o seu computador ou seu after começar a pesar é normal agora se a sua máquina for muito boa ótimo para mim está pesando porque eu estou gravando usando a tela para gravar gravando o áudio e ainda usando a máxima que aí vai pesar para mim mesmo mas Will como eu vou colocar isso aqui para ficar um loop eterno agora olha a dica que eu vou te dar pessoal então o seguinte agora para esse loop ficar eterno para você não precisar fazer tudo isso aqui novamente preste atenção na dica sensacional que eu vou te dar agora nós vamos usar uma expressão tá aqui na base giratória com esses keyframes que a gente fez nós vamos aqui no centro de mosaico porque está aqui centro de mosaico tá você segura clica alt e clica aqui no reloginho vai abrir essa expressão para você se essa linha vermelha aparecer só você apertar caps luck tá e aqui ó nessa área aqui você vai escrever a seguinte expressão loop já vai aparecer para você aqui loop você vai colocar loop out clica duas vezes loop out é abre aspas já vai aparecer ali as duas tá clique em aspas e escreva a palavra off 2f set off set aqui e pronto clica duas vezes aqui pode clicar fora o que vai acontecer o after vai entender que esses efeitos iniciais que nós fizemos ele quer ele vai nós queremos que ele continue até o final dos 15 segundos então eu não preciso ficar copiando e colando ele novamente olha como vai ficar loop out offset e aí então vai ficar assim ó veja que até aqui é o nosso efeito a partir daqui nós não fizemos mais o loop set vai fazer sozinho o efeito até o final e fica assim ó ainda é nosso efeito ainda é nosso efeito aqui pra frente já o loop set ó pronto continuou agora ele vai até o final do nosso motion ainda a nossa base giratória gostou então escreve aí no caderninho loop out offset entre aspas pra você sempre que precisar da continuidade em algum efeito tá salvar ctrl s agora nós vamos pra outro detalhe pode fechar aqui onde está a camada aqui ó que é a nossa tampa que é essa tampa aqui ó nós vamos duplicar ela ctrl d duplicamos agora vamos selecionar essa camada que a gente duplicou vamos clicar duas vezes aqui nesse quadradinho do meio aqui ó esse aqui ó esse onde está a setinha clicamos vamos diminuir ela um pouco aqui vamos rotacionar ela aqui assim também porque Will essa aqui vai ser a sombra do nosso objeto tá simples e vamos colocar ela de preto só vir aqui coloca um preto aqui e aqui também vamos colocar um preto aqui ok pronto ela ficou preta mas tá feio né o que a gente vai fazer agora a gente vai desfocar ela vamos ir em efeito vamos selecionar a camada vamos vir em efeito desfoque nitidez desfoque gaussiano e aqui ó nível de desfoque vamos começar a desfocar ó essa é a sombra do nosso objeto mais ou menos aqui depois a gente tira um pouco da opacidade tá mais um pouco ok tá muito escuro né ficou bem escuro é bem simples vamos tirar a opacidade com a camada selecionada tecla T de Tattoo apareceu a opacidade vamos tirar a opacidade aqui ó é isso e vamos ver como ficou podemos tirar mais um pouco da opacidade vamos vir ela mais um pouco aqui clicar aqui ó vamos ver é isso aí ó show de bola agora vamos ver do tamanho normal aqui ajustar vamos ver a nossa base como ficou ó veja que quando eu ampliei ela deu a minha base é bem fininha né é a sombra aqui ficou muito forte então T de novo de opacidade vamos diminuir a opacidade da sombra agora sim ó ficou uma sombra mais suave vou diminuir mais um pouco ainda por isso que eu falo pessoal isso vai do seu gosto tá isso é você 155 vamos ver eu acho que tá bom show agora o que eu vou fazer pra finalizar essa base aqui ctrl s pra salvar tá vou selecionar base giratória camada de forma camada de forma e vou dar um ctrl shift c e vou montar a composição de novo base base giratória giratória final e vou dar um ok tira o caps lock aqui pronto agora tá tudo aqui dentro aqui agora eu posso dar um s aumentar diminuir a nossa base tá como você quiser ó e sempre que precisar editar você clica duas vezes tá tudo aqui pra você editar de novo ó tá vou fechar e voltei na base original tá bom essa composição que eu posso fechar ela ó então nossa base tá aqui vou aumentar ela um pouco mais ou menos aqui assim lembrando que abaixo dessa linha aqui já não dá pra feed então vou manter sempre acima da linha tá aqui ó aí é isso aí agora nós vamos colocar uma sombra aqui de baixo tá vamos entrar aqui na base giratória vamos criar outra camada aqui ó pode ser até dessa mesmo aqui tá vamos dar um ctrl D e vamos trazer ela pra baixo aqui vamos clicar na setinha e vamos descer com a seta aqui ó ela vai aparecer aqui embaixo essa sombra e nós vamos aumentá-la pra ser a sombra dessa base tá ó a sombra vai aparecer aqui ó viu deixa ela mais ou menos aqui e vou aumentar essa sombra aqui pelo menos aqui e vou subir ela lembrando que ela tem que ficar abaixo da base giratória tá isso aqui ó aí ó vamos ver como ficou lá fechar aqui ó viu que deu uma sombra aqui pessoal olha que bacana detalhezinho simples eu posso voltar lá e aumentar um pouquinho a opacidade tá muito pouco vou aumentar só um pouquinho aqui ó vou fechar olha lá viu que deu um efeito sensacional uma coisinha bem simples vou de novo vou aumentar mais um pouco deixar sem fechou olha como é que vai ficar agora a gente vai colocar um efeito nesses nomes aqui tá um efeito bem legal aqui a gente vai entrar na base giratória de novo aqui na base giratória e aqui vai estar o motion né que é esse nome aqui que a gente usou ó nós vamos colocar um efeito de pisca aqui de estrobo que eu gosto muito tá como vamos apertar a tecla T né de opacidade com a agulha aqui no início a gente vai clicar vai marcar um keyframe vamos andar mais um pouquinho vamos colocar zero vamos copiar esses dois ctrl c andar mais um pouquinho ctrl v andar mais um pouquinho ctrl v e aqui no final a gente vai colocar mais um de 100 pra ele voltar ao normal tá agora vamos andar mais um pouquinho aqui até mais ou menos 2 segundos e vamos colocar mais um de 100 pra ele manter aí ele vai piscar assim ó viu a gente pode diminuir esse espaço aqui pra ele piscar mais rápido ainda como diminuir o espaço seleciona todos os keyframes segura alt e diminui o espaço aqui ó tá ó piscou mais rápido diminui mais segurando alt agora sim e como que a gente vai fazer o will pra manter até o final a gente pode usar aquela mesma expressão que a gente usou tá segura alt clica no reloginho vamos loop out loop loop out isso abre aspas offset offset clica aqui pronto ele vai manter esse efeito piscando até o final olha só viu ele vai repetir o efeito não precisa de ficar fazendo outras coisas podemos fechar aqui e fechar aqui também e olha como vai ficar muito show né agora vamos ver com o ajuste aqui total aqui da nossa tela que é para stories tá assim eu vou deixar assim pra você ver vamos lá vamos ver com a máxima vou deixar carregar aqui muito bom né então até aqui eu espero que você tenha gostado esse é o pedaço mais complicado desse tutorial sim queria aqui pra quem tá começando agora mas se deu qualquer probleminha antes de você ir lá comentar ou procurar saber o que aconteceu volta a aula refaça porque tá tudo bem explicadinho bem organizadinho só você usar a sua mente aí pra colocar mais grossa mais fina maior menor como você quiser é só aplicar tudo que eu apliquei até aqui a base tudo bem né nós vamos dar continuidade agora o que vamos fazer ctrl s pra salvar tá salvei nosso projeto nosso projeto está salvo e agora eu vou tirar a visibilidade da nossa base giratória por enquanto porque pra não pesar tanto o nosso projeto que a gente vai pros outros passos agora isso aí design vamos dar continuidade aqui agora a gente vai começar a animar essa logo aqui ó tá e a gente vai usar alguns plugins que a gente já usou pra fazer a nossa base é bem simples tá só que tem um negócio aqui esses retângulos aqui ó se você tá usando meu projeto esses retângulos aqui eu vou deixá-los de fora da composição você vai entender o porquê vou clicar duas vezes vou selecioná-los aqui quando você for fazer o seu motion não precisa colocar dentro do grupo lá no photoshop os retângulos tá tá aqui os retângulos vou dar um ctrl x tá ctrl x ó sumiram vou voltar aqui no projeto vou dar um ctrl v agora nessa composição retângulo eu posso apagar agora eles estão aqui separados e você vai entender o porquê que eles estão separados na nossa logo aqui ó essa é a nossa logo pra dar aquele movimento nela nós vamos usar o mesmo plugin mosaico de movimento tá aqui você pode pesquisar aqui tá mosaico de movimento tá aqui ó vou clicar duas vezes ele já apareceu aqui pra mim tá isso aqui ó ela deu uma mexida aqui tá se a sua logo também mexer tudo bem você pega ela volta ela pro lugar só que tem um porém a sua logo pode estar com um tamanho se eu abrir aqui ó ela vai estar com todo o tamanho da composição então eu vou te ensinar como você vai fazer por exemplo se eu mexer nessa configuração da composição aqui ó a sua vai estar assim ó 1080 por 1920 a sua vai estar dessa forma então nós vamos cortar ela como? olha o quanto é simples você vai clicar aqui embaixo ó nesse quadradinho aqui região de interesse a gente vai selecionar só o que a gente quer aqui ó que é só isso que a gente quer só isso vou tirar o menor espaço possível aqui só isso que nós queremos vou soltar aí nós vamos vir em composição e composição de corte da região de interesse clicou pronto cortou já pode fechar e voltar ela vai sair um pouco fora do lugar você pode ir aqui ó colocar o anchor point no lugar correto dele usando aquele plugin que eu te ensinei do animation composer o meu já até sumiu daqui eu não sei por que mas eu vou colocar o meu aqui centralizado aqui apertei a tecla Y tá e agora no mosaico aqui ó com ele selecionado nós vamos vir em centro de mosaico e se eu mexer aqui olha o que vai acontecer viu ele vai dar esse movimento vou centralizar ele aqui mais direitinho na setinha aqui bem centralizado mais pra cima e vamos vir aqui de novo ó tá vendo o que acontece aí você fala Will mas ele tá passando pro de baixo que não pode por isso que eu tirei os dois retângulos de dentro da composição porque esse aqui ó que é o de baixo esse aqui ele vai pra cima desculpa esse aqui ó esse ele vai pra cima da logo agora esse que tá em cima da logo não vai atrapalhar até embaixo vou até descer um pouco aqui agora cliquei nele aqui ó é esse mais um pouquinho ótimo agora na nossa logo quando eu mexer no mosaico ó ela vai sumir vendo e é isso que nós queremos que ela suma ctrl z e vamos começar a dar um movimento pra ela e depois eu vou te explicar como colocar essa de baixo a agulha no início vamos marcar aqui o centro do mosaico vamos apertar a tecla U ó já mostrou ele aqui pra gente ó tá bem aqui certo então agora eu vou levar a agulha mais ou menos até 3 segundos e vou dar uma volta ó vamos descer até encaixar aqui novamente aí mais ou menos aqui certo então significa que vai dar uma volta ó certo e aqui nós vamos mais ou menos até 7 6 e vamos dar mais uma volta isso mais ou menos aqui e vai ficar assim ó tá bem tá direto né a gente vai consertar isso agora vamos selecionar todos você vai dar um F9 tá F9 eu vou aqui porque eu estou gravando e se eu der F9 para de gravar se você não quiser dar F9 botão direito assistente quadro chave aternação simples só isso tá só pra amaciar um pouquinho o nosso efeito ó ele vai ficar assim agora lembra daquele efeito que a gente usou aqui nas configurações você tem duas formas você pode vir aqui ó clicar aqui editor gráfico e você pode usar esse efeito aqui que nós usamos na base giratória agora tem um plugin que você pode usar que eu ensinei você a instalar ele na aula onde eu ensino câmera 3D simples câmera 3D simples que é o plugin Easy & Wizz tá bom você pode vir aqui em janela Easy & Wizz se você ainda não instalou esse plugin ele está lá na aula câmera 3D modo simples câmera 3D modo simples vou ver se eu consigo colocar a instalação dele também no hacks e dicas tá pra facilitar pra você Easy & Wizz cliquei agora tá aqui o Easy & Wizz vou selecionar os três keyframes aqui com os três keyframes selecionados eu vou clicar aqui expo já tá em alt ok só aplicar pronto veja que aqui ficou vermelho olha o efeito que o Easy & Wizz vai dar pro nosso movimento olha que show muito top né esse é o movimento que nós queremos tá ele vem só que ele tá parando muito embaixo ele vem aqui esse aqui tá parando bem embaixo vou clicar só nele só nele tá e vou subir um pouquinho quero que ele para mais ou menos aqui na linha esse aqui eu vou no início vou deixá-lo na linha também pra tudo ficar certinho já tá na linha e esse aqui o terceiro vou clicar nele e colocar a agulha em cima e vou subir mais um pouco também vamos ver como é que vai ficar é isso show de bola já posso fechar o Easy & Wizz não precisa nem mexer aqui mais Will mas como que eu vou manter esse até o final a mesma coisa de sempre vamos segurar Alt clicar aqui no reloginho do centro de mosaico clicou no reloginho abriu a expressão e vamos colocar Loop Alt já tá aqui entre aspas Off 7 pode clicar fora tá clica fora pronto agora vai ser o loop eterno até o final da nossa composição e agora como vamos passar essa parte pra baixo muito simples vou levar a agulha até o início aqui na Logos que é essa que nós acabamos de mexer nós vamos dar um Ctrl D de dado pra duplicar duplicamos agora nós vamos passar ela pra cima desse retângulo que é o retângulo de baixo vamos pegar essa logo aqui ó bem simples presta atenção peguei a logo que eu dupliquei e vou passar pra cima do retângulo que é esse de baixo aqui ó tá olha o que acontece viu isso ó mas Will como que ela tá reta sério vamos botar mais ou menos aqui assim e aqui ó nessa aqui a gente vai desligar ela agora bem simples vamos pegar essa logo aqui tá e vamos centralizar ela aqui embaixo ó vamos pegar vamos puxar até aqui mais ou menos aqui certo então agora trazendo a logo aqui pra baixo já está aqui a logo nós vamos usar um plugin muito top tá que é o powerpin você vai pesquisar por power powerpin tá e eu vou te mostrar um probleminha que pode acontecer com você presta bem atenção você vai clicar duas vezes com logo selecionada clicou duas vezes vai aparecer isso aqui pra você ó é onde você vai mexer porém olha a bagunça que isso vai virar se eu for encaixar ela aqui ó olha a bagunça que vai virar tá vendo ó não consigo corta por quê vou dar um control z vou te mostrar o porquê control z pronto sumiu o powerpin aqui em logos tá vendo que essa estrelinha aqui ó tá ligada nós vamos tirar essa estrelinha aqui se o seu tiver sem essa estrelinha ótimo se estiver com a estrelinha tire ela pronto agora novamente vamos clicar duas vezes em powerpin cliquei agora sim olha que apareceu pra mim certinho agora veja o que eu vou fazer vou ampliar aqui e vou organizar aqui ó só clicar aqui e colocar do tamanho certinho aqui ó da nossa passagem aqui depois a gente faz alguns ajustes finos tá e mais ou menos aqui né vamos ver se vai ficar do tamanho que nós precisamos pra gente fazer os ajustes finos vou ligar o de cima também e vamos ver como ficou até aqui olha que bacana cara eu acho que tá no tamanho show hein só que tá finalizando aqui ó então vamos ter que consertar vamos clicar em logo de novo cliquei em logo tá vendo que tá cortando aqui cliquei em logo vou clicar em powerpin de novo cliquei em powerpin e vou consertar isso aqui ó tá vendo pessoal são ajustes finos você tem que tomar cuidado com isso tá cara o after tem que ter paciência tem que ser tudo no seu tempo porque senão não vai não vai tem que ser tudo com muita paciência ó eu fiz alguma coisa na correria eu vi aqui que eu até cortei um pedacinho do C de criativos lá dentro da composição tá tá vendo que eu cortei o C aqui isso aqui eu vou consertar isso aqui tá não vou deixar assim não vamos lá vamos ver vamos colocar no tamanho normal aqui ajustar vamos ver aquele C que tava cortado eu vou lá dentro da minha da logo aqui ó tá louco vou clicar duas vezes cliquei duas vezes e aqui ó em motion cortou o C certo então eu vou mexer na composição aqui vou selecionar todos configuração da composição e vou aumentar as laterais da minha composição aqui ó vou aumentar deixa eu diminuir aqui mais pixels vou aumentar ó aumentei vou dar um ok pronto o C já voltou tá vendo já posso fechar pelo menos embaixo não corto o C agora na logo de cima clico duas vezes vou selecionar todos ah já já consertou também ótimo então pronto agora não tem mais nada cortando ó olha que bacana isso cara agora vamos colocar alguns efeitos piscando aqui pra ficar melhor ainda beleza vamos lá CTRL S pra salvar salvei tá vou voltar aqui vou entrar nessa logo aqui clicar duas vezes e agora a gente vai colocar uns efeitos de estrobo aqui também muito simples é bem aquele que a gente usou você lembra vamos voltar aqui ó a gente usou ele na letra da base vamos abrir a base giratória aqui base 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 Jordan base giratória tá aqui vamos entrar na base giratória e na escrita que foi aqui dentro da base escrita aqui no motion Jordan você lembra que a gente fez essa expressão de estrobo aqui ó nós vamos usar a mesma como? vamos clicar em opacidade vamos dar um CTRL C pronto copiei já posso fechar posso fechar a base aqui também e aqui em logos vamos selecionar os 3 vamos dar um CTRL V será que colou o Will? vamos apertar a tecla T colou tá vendo? todos os efeitos que nós não precisamos fazer agora eu só vou mexer neles pra eles ficarem fora de ordem esse eu vou deixar aqui vou selecionar esse aqui vou puxar um pouco pra frente e vou deixar esse aqui um pouco aqui também vamos deixar ele aqui mais ou menos um pouco meio bagunçado isso e olha como fica ajustar vamos ver olha que bacana pessoal lembrando que já está com o loop tá? então todos vão funcionar viu que simples? se você não entendeu volta esse pedacinho de novo eu simplesmente fui lá copiei todo o efeito que a gente fez de estrobo da escrita da base e colei aqui só isso não é complicado volta a aula e refaz de novo vou fechar aqui e olha vamos tirar a base que a base pesa bastante vamos tirar os tênis aqui vamos tirar esses aqui também e vamos ver como ficou aqui olha que show, cara muito bacana claro que você pode fazer centenas de ajustes finos como eu, por exemplo eu não estou satisfeito com essa parte aqui de baixo que está cortando ali que eu vou fazer está vendo que está cortando um pouco vou vir nela aqui que é essa e vou descer um pouco sempre com a agulha no início descer só um pouco vamos ver como ficou melhorou melhorou está vendo é isso colocar o tamanho normal CTRL S salvei agora vamos ver com a base vai pesar muito vai pesar muito mas é uma forma da gente poder trabalhar o meu vai pesar mais ainda está em máximo vou colocar aqui em automático e vou colocar a base aqui para ver como vai ficar e vamos ver como fica e é isso pessoal CTRL S até aqui ok se você quiser parar dá uma respirada dá um pause aqui dá uma respirada para a gente ir para a próxima aula que é fazer os efeitos dos tênis agora beleza espero que você já tenha dado uma respirada para a gente poder continuar ficar mais tranquilo beber uma aguinha vamos lá seguinte vou tirar a visualização da nossa base aqui para a gente poder trabalhar agora esses tênis aqui ok eu vou fazer uns efeitos simples aqui nada demais coisa que a gente já usou aqui e vai ficar muito bacana vamos lá vou clicar duas vezes aqui clicar na setinha vou abrir os tênis aqui então já com essa aba aqui aberta nós vamos fazer o seguinte vamos dar um movimento simples aqui mas veja que a composição ela está grande e nós queremos apenas isso aqui vamos naquele mesmo processo vamos selecionar tudo aqui vamos clicar aqui região de interesse vamos selecionar o que nós queremos que é só isso aqui certo vamos vir em composição composição de corte na região de interesse pronto cortamos já podemos ampliar aqui nós vamos selecionar os três tênis aqui agora os três o retângulo não os três tênis vamos criar uma composição ctrl shift c você já aprendeu isso vou colocar aqui tênis e dar um ok criamos uma composição desse tênis e agora aqui a gente vai dar um movimento de rotação para ele quer dizer ele vai ficar subindo ou descendo vamos ver eu acho que subindo nós vamos usar o mesmo plugin que é o movimento de mosaico vamos clicar aqui e pesquisar movimento ela vai aparecer aqui para mim mosaico de movimento com a leia selecionada eu vou clicar duas vezes a leia do retângulo não porque esse retângulo aqui apenas a leia dos tênis depois se eu quiser eu tirei esse retângulo também vamos deixar ele aqui por enquanto e aqui em centro de mosaico com a agulha no início a gente vai fazer coisa simples aqui vou clicar no reloginho vou levar a agulha até o final e aqui como eu já estou acostumado que nesse movimento aqui veja que ele ficou maior ali se eu brincar eu vou ter que tirar esse retângulo mas isso não é problema a gente tira ele se precisar ou aumenta ele também então vou dar um ctrl z aqui nesse final aqui eu vou botar um valor 1500 menos 1500 para rodar para cima menos 1500 ele vai rodar para cima vou voltar a agulha no início olha só ficou legal hein tem um espaço bem grande aqui né então a gente vai entrar nos tênis aqui ó a gente consertar esse espaço aqui ó tá vendo esse espaço então vamos selecionar as três fotos de novo vamos aqui no interesse aqui vamos pegar no quadradinho certinho aqui ó e vamos cortar isso composição corte de região pronto vamos voltar lá e ver como é que ficou esse espaço ó já melhorou bastante hein galera eu estou usando muito detalhe que é para vocês aprenderem porém quando você for fazer a sua arte você pode fazer ela mais simples tá que é só para vocês aprenderem os detalhes olha só que bacana agora a gente vai botar um efeito aqui piscando também como? a gente já tem copiado você lembra que no efeito passado a gente usou ctrl c, ctrl v naquele efeito de estrobo então não precisa ir em local nenhum mais aqui em tênis vamos clicar duas vezes tá vamos selecionar os três tênis lembra que era um efeito de opacidade para piscar certo tecla T para opacidade já abriu aqui né então vamos dar um ctrl v olha aqui colou todos porque eu já tinha dado ctrl c no efeito passado porém ó veja que eu tinha que ter levado a agulha para o início mas tudo bem vou puxar tudo aqui para o início quando fizer isso a agulha tem que estar no início tá esse aqui ó vamos fazer o contrário agora esse aqui eu vou deixar mais à frente esse mais atrás e esse aqui mais à frente um pouco vai ficar tudo ao contrário olha só muito show né pessoal já está com o efeito de loop out offset para ir até o final vou fechar os tênis e olha como eu fico aqui muito bom Will vou fechar aqui também para ir para a composição raiz tá aqui ó ela até deu uma andada aqui mas isso não é problema a gente vai pegar ó lembrando que a agulha tem que estar sempre no começo vamos colocá-la aqui mais ou menos na posição onde ela estava e ficou assim vou dar um exemplo aqui vou dar um ctrl s para salvar tá vendo esse fundo preto então o que que pode acontecer se eu quiser mudar esse fundo não quero esse fundo é bem simples eu vou abrir aqui ó no meu desktop tá aqui o meu projeto do photoshop deixa eu achar ele tá aqui o projeto do photoshop certo se eu clicar duas vezes aqui ó ele vai abrir o photoshop para mim e tudo que eu fizer aqui dentro do photoshop vai alterar automaticamente dentro do after effect ok olha o que que acontece tá eu fiz esse retângulo aqui ó e apenas trabalhei aqui ó isso não vai pro after então eu vou diminuir de novo e ele fica com fundo transparente certo eu vou clicar com o botão direito e vou converter em objeto inteligente ele vai ser convertido em objeto inteligente fazendo que ele fique dessa forma lá dentro do after feito isso eu vou file save vou salvar o projeto novamente automaticamente ele vai ficar salvo ele vai mudar dentro do meu after tá já posso fechar aqui ok agora ele vai demorar um pouquinho rápido assim creio que uns 40 segundos um minuto ele vai mudar automático aqui tá vamos esperar um pouquinho e pronto o que eu mudei dentro do after já foi mudado aqui dentro do meu projeto do after automaticamente tá o que eu mudei no photoshop mudou no after automático olha que bacana e é isso até aqui show de bola né vamos dar um ctrl s para salvar vamos abrir tudo aqui tirar só o tênis que não e vamos ver como ficou até aqui beleza olha isso aí agora vamos trabalhar os tênis né ctrl s para salvar nunca esqueça vamos abrir os tênis aqui olha os dois de ordem aqui ó tá os dois o que que eu vou fazer tá vendo que aqui eles estão dentro de uma composição e eu não vou querer que desça os dois de uma vez só vou fazer aquele mesmo esquema vou abrir a composição selecionar os dois vou dar um ctrl x para recortá-los vou voltar aqui na raiz e vou dar um ctrl v pronto agora posso apagar a composição do Jordan porque os dois estão aqui separados por que Will? porque eu vou usar um por um porém eu quero eles em cima da base vou subir para cima da base aí agora vamos trabalhar o primeiro Jordan vamos selecionar um aqui que é esse esse Jordan eu quero que ele caia de cima e venha até aqui é bem simples tá vamos lá primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu Jordan aqui na posição final que eu quero eu acho que essa aqui tá ótima deixa eu ver se eu desço ele mais um pouquinho vou clicar nele aqui deixa eu ver se eu desço mais um pouco não vou descer muito não acho que aqui vou apertar a tecla S vou aumentar ele um pouco assim vou subir mais agora porque ficou muito para baixo acho que aqui tá ótimo hein aqui deu uma sombrinha ali ó acho que aqui tá ótimo e agora o que que eu vou fazer eu quero que ele caia lá de cima até ficar nessa posição final aqui agora nós vamos dar movimento para ele então tá vamos apertar a tecla P de posição vamos marcar um keyframe por quê? porque esse é o final eu quero que ele pare aqui vou pegar esse keyframe final vou por mais ou menos dois segundos e com a agulha no início agora eu vou subir ele porque eu quero que ele venha lá de cima como eu vou fazer isso? vou marcar um keyframe aqui vou segurar CTRL para ele marcar uma linha aqui para mim ó central tá vendo? e vou puxar ele até em cima aqui ó até ele sumir sumiu até aqui veja que ele ficou até um pouco fora aqui vou marcar ele central aqui ó fica bem retinho isso e agora olha o que acontece ele vem lá de cima até no ponto final olha só só que ele tá demorando bastante vou diminuir os keyframes para ele cair mais rápido e outra eu não quero que ele caia tão seco assim do nada entendeu? agora nesses dois keyframes você pode dar o F9 tá? e como eu tô gravando eu vou assistente quadro-chave e atenuação simples beleza agora mais ou menos aqui ó aqui eu vou criar outro ponto criei e vou puxar ele pra cá ó pra quê? pra que ele desça mais rápido e vai parando ó viu que legal? vamos aumentar um pouquinho pra você vou deixar mais rápido ainda olha só viu? ele vai parando aos poucos ó deixa eu deixar mais perto aqui viu? que legal ó muito bom ctrl S pra salvar agora nós vamos dar um movimento pra esse tênis tá? vamos abrir o Animation Composer tá? você tem aí janela Animation Composer agora nós vamos usar um efeito que é bem bacana de movimento deixa eu achar ele aqui que ele deixa o tênis dar uma vida pro tênis esse movimento aqui que nós vamos usar tá? com a linha do tênis selecionada vamos clicar aqui Apply a gente vai mexer algumas configurações aqui tá? porque senão ele fica muito louco tá carregando olha só se a gente deixar ele fica um pouco louco ó então vamos diminuir isso aqui ó aqui intensidade vamos colocar uma intensidade bem fraquinha ficar 18 vamos ver como vai ficar hein? ó gostei ficou bacana vamos aumentar um pouquinho a intensidade vamos ver como ficou com a intensidade um pouco maior intensidade 27 gostei ficou bacana hein? no eixo Y que é o que tá descendo e subindo vou colocar 1 vamos ver como vai ficar ó agora ele fica mais flutuando tá vendo? gostei hein? muito bom vamos deixar essa aqui vamos fechar aqui e vamos ver como ficou ficou show hein? CTRL S pra salvar agora é o seguinte temos o outro tênis né? então a gente vai ter que sumir com esse aqui pra poder aparecer esse outro tênis aqui ó tá? você pode fazer as coisas bem mais simples viu? então aqui como que eu vou sumir? vou dar um CTRL SHIFT D aqui CTRL SHIFT D pra cortar cortei então a partir daqui ele vai sumir só que eu não quero que ele suma desse jeito a gente vai colocar um efeito aqui e esse efeito que nós vamos colocar aqui é o Nova Glitch gosto muito dele e você também já tem ele aí tá? se você não tiver instalado lá no Hacks e Dicas tá lá Nova Glitch tá aqui ó Nova deixa eu ver um aqui vamos testar o 10 vou pegar e vou puxar e soltar aqui ó vamos ver como ficou o 10 esse 10 não vou apertar o aqui só pra puxar os efeitos pra cá ó legal esse hein? gostei gostei ficou bacana a ideia puxar mais pra cá ele meio que deu uma sumida aí agora cai o outro gostaram da ideia? vamos lá então vou pegar o outro aqui vou colocar ele aqui próximo ao outro pra deixar do mesmo tamanho eu vou apertar S de escala com a leia selecionada eu vou colocar ele mais ou menos no tamanho desse outro ok vou levantar mais mais ou menos aqui assim ó pra ficar no ângulo do outro é isso agora eu já posso puxar ele pra cá porque quando esse sumir o outro vai cair e é o mesmo esquema tá? a gente vai pegar ele apertar a tecla P de posição certo? vamos levar a agulha já tá aqui no início a agulha vamos marcar um keyframe aqui de posição que é o inicial vamos puxar até aqui mais ou menos e ainda com a agulha inicial vamos marcar outro keyframe e vamos puxá-lo pra cima até sumir mais ou menos aqui assim ah é aí ele vai cair né só que a gente vai fazer ele cair bem rápido e pra quando o outro estiver sumindo ele já começar a aparecer então vou puxar pra cá aí ó aqui e vamos fazer aquele esquema bem rápido vamos mais ou menos aqui marcar outro keyframe e vamos puxar pra cá ó isso seleciona todos F9 tá? eu vou aqui porque eu tô gravando se eu apertar F9 para de gravar vamos no Animation Composer Janela Animation Composer e vamos naquele efeito novamente 2D aqui está onde, onde, onde aqui Apply vamos tirar a intensidade aqui e vamos ver como vai ficar a intensidade está muita 30 alguma coisa é isso deixei aqui ó intensidade 17 ficou muito bom tá? vamos ver como ficou tudo até aqui vou dar o CTRL S para salvar e vamos ver como ficou show de bola show de bola show de bola e agora o que a gente vai fazer para finalizar vamos colocar uma música certo? vamos lá então agora é o seguinte vou pegar a música aqui na minha pasta já separei uma música vou soltar ela aqui tá aqui ó vou jogar ela para dentro aqui tá aqui a minha música e vou ver onde eu vou cortar e onde ela vai começar tá? vou ver aqui vou voltar aqui aqui está a minha música vamos ouvir ó, mais ou menos aqui aqui ó 25 eu vou cortar nesse colchete eu corto aonde eu quero que a música comece pronto eu já posso fechar o X aqui em cima e ela vai começar aqui ó muito bom né vamos ver de novo vou cortar mais um pedacinho cortei vamos voltar lá e ver como ficou é isso aí show de bola olha que projeto top muito bom né o que a gente vai fazer agora aqueles detalhezinhos que eu gosto muito tá? vamos selecionar tudo aqui primeiro selecionar todas as camadas como? clico na última camada seguro shift e clico na primeira selecionou todas vou dar um ctrl shift c e vou colocar aqui é base base giratória final e vamos dar um ok e vai criar apenas uma composição para nós ó onde nessa composição vamos colocar um efeito de zoom e de câmera aqui vamos apertar a tecla S de escala aqui ó vamos marcar inicial ok está 100% vamos andar um pouquinho aqui ó em 2 vamos aumentar um pouquinho a escala pouca coisa eu acho que aqui tá bom e aqui a gente copia a primeira aqui a base afasta a agulha pra frente um pouquinho e dá um ctrl v aqui e aqui ó pra manter aqui ó senão ele aumenta e volta de novo ele não pode voltar então vamos copiar essa ctrl c e próxima base original ctrl v então ele vai manter a câmera ó aumentou peraí essa aqui também ctrl c nesse e ctrl v aqui a câmera vai aumentar de uma vez aumentou manteve voltou vamos lá normal aumentou aumentar na batida vamos aumentar bem na batida de novo aumentou voltou a gente vai voltar mais a frente voltou isso agora copia tudo ctrl c e vamos ver onde que a gente quer que a gente vai aumentar de novo aqui ctrl v ó significa então que aqui a câmera aumenta vamos ver aqui ó mais aqui vamos afastar um pouco no tundo aqui ó aqui também vou colocar no tundo aqui mais ou menos isso olha só de última hora eu resolvi dar um toque final aqui tá colocando a logo tá do curso posso deixar sem não né vou dar um s aqui pra diminuir a escala ela já tá em png tá só vou colocar ela aqui ó pra dar um clima bacana bem aqui assim ó mais ou menos aqui coloca ela um pouco menor isso vou deixar ela durante toda a arte só vou colocar um efeito aqui tá um um pisca nela vou apertar a tecla t de opacidade vou segurar alt clicar dentro do reloginho e aqui eu vou colocar uma expressão a expressão é o wiggle wiggle já vai aparecer aqui é o wiggle e vou colocar 40,100 pra ele ficar piscando tá aleatoriamente novamente ó vou botar um movimento simples aqui vou clicar em cima de novo selecionar aqui p de posição clicar com a tecla alt aqui clicar no reloginho e vou colocar a expressão também o wiggle o wiggle aqui vou colocar 4,40 vamos ver como é que vai ficar não ficou muito exagerado vou colocar 4,5 vamos ver como fica tá rápido vamos colocar aqui 2,5 show era só esse detalhezinho que eu queria colocar mesmo e olha como ficou só isso ficou top de linha agora é só renderizar com o media encoder é bem simples renderizar com o media encoder vou vir aqui em composição adicionar a fila do adobe media encoder ele já vai abrir o media encoder automaticamente pra mim e aqui eu não vou mexer em nenhuma configuração do media encoder só vou esperar ele abrir e vou colocar pra renderizar prontinho já abriu aqui pra mim vou clicar aqui pra me escolher a pasta vou colocar aqui no meu desktop área de trabalho dentro da pasta do projetinho que eu criei tá aqui elementos base vou deixar a base finalizada mesmo finalizada e vou dar o playzinho aqui ó já vai começar a renderização é isso aí pessoal então é o seguinte espero que você tenha gostado de verdade eu tentei fazer da forma mais pausada possível como eu disse se tiver ficado alguma dúvida volta a aula um pedaço que ficou em dúvida faz cada coisinha para, pausa respira pensa um pouquinho e volta pra aula novamente sempre que puder caderninho pra você anotar as coisas as expressões pra te ajudar o que é um conselho você assistiu até aqui não conseguiu agora começa a assistir de novo colocando tudo em prática tá bom espero que você tenha gostado de coração e depois comenta lá no grupo o que você achou da aula e por favor me marque lá no instagram arroba criativos ponto pro oficial marca lá pra mim ver o seu projeto e poder compartilhar a sua evolução beleza grande abraço do Will Carvalho sucesso pra você fui Música 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 E aí